Bom dia, pessoal. Queria dizer um oi especial para o Sebi Sukavati, Bruninho, e também a Sanga de Curitiba, Londrina, Ponta Grossa, Maringá, Cascavel. Estou vendo os grupos aqui, super bonito. A Sanga de Londrina aqui, maravilhoso. Está bonita essa sala, hein? Bonita. Tudo bem, aí, Brunão? Deixa eu botar aqui o cabo, só um minuto, senão eu não te ouço também. Pronto, agora ele está se ouvindo. Oi. Estão te ouvindo. Espera aí que vamos desligar o microfone aqui. A gente está ouvindo bem, hein? Está com eco? É, está com eco. É. É, 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 é. Uma alegria só aqui, lá. Estamos em 30 aqui já. E acho que o tempo surge ainda esse ano aqui. É mesmo? Uau. Maravilha, Brunão. Muito bom. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Ela está no sucabate? Está. Ah, está. Deixa eu ver aqui. Ah, estou vendo. Aham. Que legal. Aham. Então, está. E a Regina, está bem aí, Regina? Agora já não estou mais vendo a Regina. Uma salinha super bonita. Obrigada, Lama. Está bonita essa tua salinha, hein? Que legal. Gostou? Que bom. É a cara da Regina. Já viu o Lama na escultura da Regina, Lama? Ih, meu Deus. Isso eu não vi, não. Rapaz, cuida para não quebrar isso. Vai dar um problema. Vai gostar. Isso aqui, o Lama, 30 anos antes. Obrigado, querido. Já tem para vender essa escultura aí? Não. O pessoal quer pegar para jogar contra a parede. Essa está bonita. Cultura meio magrinha aí, né? O rimboche está magrinho, mas está bem. Está bom, querido. Mas hoje é para falar de sofrimento, pessoal. Eu preparei uma palestra séria hoje. A coisa não começou bem. Então. Bom, o título é esse, né? Despertar do Mundo Interno. E esse é um ponto super interessante, assim, né? Despertar do Mundo Interno, num certo sentido, ele é a superação do caminho do ouvinte. Quando nós estamos no caminho do ouvinte, a gente só ouve as coisas externas. Mesmo quando a gente ouve os ensinamentos, os ensinamentos parecem alguma coisa de fora, assim, né? Então, esse despertar do Mundo Interno, ele está conectado a nós podermos ter esse acesso, né? A gente poder olhar e ver. Esse é o ponto mais importante, assim, né? Então, o ponto mais importante seria além da sabedoria discursiva. Nós já ouvimos muitas diferentes tradições religiosas, ouvimos ensinamentos budistas de vários tipos. E aquilo funciona um pouco, um pouco não funciona. E a gente não sabe bem qual é a dificuldade. No Surangama Sutra, o Buda é também comum em outros sutras, né? O Buda aponta essa questão do caminho do ouvinte. Então, nós temos um tipo de sabedoria externa que se coloca sobre aquilo que são os nossos impulsos. E aquilo não fica muito bem. A gente não consegue efetivamente desenvolver uma liberdade natural e poder se mover. Então, para nós é muito melhor quando, por exemplo, nós temos um nível de sabedoria que opera dentro, de um modo natural. Então, nós não precisamos efetivamente lembrar alguma coisa. Mas, quando nós olhamos, nós nos damos conta e nos movemos na direção apropriada, assim. É o que todos os pais aspiram que os filhos façam, assim. Enfim, meu filho, eu não preciso repetir todo dia. Você tem que levantar, tirar suas roupas e botar no lugar. E fazer os seus deveres da escola, que tem que arrumar sua mochila e etc. Eu não preciso lembrar de isso. Todo santo dia eu tenho que lembrar de novo. Por quê? Por que isso? Então, é isso. Os filhos estão no caminho do ouvinte. Ou do mau ouvinte ainda. Eles não querem nem ouvir direito aquilo. E nós também. Nós também seguimos o seu caminho do ouvinte. Aquilo não brota dentro de nós. Eventualmente, a pessoa vai entender a mãe ou o pai, assim, 30, 40 anos depois. Quando eles mesmos estão no meio daquilo, no meio dessa dificuldade. Então, aí vem essa pergunta. Como que a gente poderia fazer isso? A gente poderia se perguntar. Como é que funciona? A gente deveria fazer isso. Se perguntar. Como que a gente pode ultrapassar a sabedoria discursiva e, efetivamente, ouvir de dentro? Aqui já é um exercício, né? Ou seja, vamos tentar ouvir de dentro. Como é que seria esse ouvir de dentro? Porque aqui, ouvir de fora é muito diferente de ouvir de dentro. Ou de simplesmente ver. Porque tem esses aspectos, assim. Por exemplo, nós ouvimos é alguma coisa discursiva. Aí nós temos o aspecto cognitivo. É quando a gente ouve e entende aquilo. A gente é capaz de fazer o raciocínio. Mas é espantoso isso. A gente pode ouvir e concordar. E decidir, então, eu vou fazer. E a gente pode descobrir que, mesmo que a gente tomou essa decisão, a gente não consegue. Aí vem o pensamento cognitivo, a visão cognitiva. Então, nós raciocinamos. A gente sabe direitinho que aquilo não é bom. Aquilo é bom. E eu deveria fazer aquilo que é melhor e não pior. Mas, na hora mesmo, mesmo que a gente entenda tudo, compreenda as consequências, etc. A gente tem os impulsos que a gente nem sabe muito bem de onde vêm. Aí tem essa visão natural. Por exemplo, a visão... Quando a pessoa vê um quindim. De modo geral, as pessoas de índole benigna, elas querem comer o quindim. É uma coisa simples. A pessoa vê um pote de sorvete. Qualquer pessoa de bom senso, a pessoa vai no sorvete. É uma coisa simples. E por que a gente não tem essa natureza tão espontânea de não comer, enfim, o sorvete? De não comer o quindim? De não avançar em cima da costela gorda? Então, como é isso? Como é que a pessoa faz opções? Ela escuta tudo sobre a gordura, como aquilo faz mal, etc. Mas a pessoa, tudo bem, ela é capaz de explicar aquilo tudo. É como as pessoas que lidam, tentam se livrar do hábito de fumar. Hoje, eu acho que a gente teve um progresso. Mas, esse é um ponto também. Então, a pessoa é capaz de explicar aquilo tudo. É capaz de explicar tudo. Mas, ainda assim, ela vai fumando. Então, como é que é esse processo? Então, existe essa voz de sabedoria interna ou não existe? Essa voz, ela existe. Ela está lá. Então, a gente tem uma sabedoria interna. E a gente precisaria juntar essa sabedoria interna com o nosso próprio movimento. Então, nós temos esse ponto. Mas, essa voz, a gente deveria ouvir. Como que a gente vê isso? Essa voz, ela não é nem verbal, de fato, e nem cognitiva. A gente olha e a gente sabe que certas coisas, elas não são interessantes. A gente também sente. Então, a gente poderia realmente pensar, assim, né? Ou seja, como que a nossa experiência de viver seria melhor? Como que a gente poderia viver de uma forma mais adequada? A gente deveria pensar internamente, assim, se perguntar. Como que seria melhor? A pessoa, pá, eu, no mínimo, eu tenho que... Está cheio de recomendações. No mínimo, eu sento um pouco, assim, respiro fundo de vez em quando. E deixo a energia correr pelo corpo. Isso é super bom, mas nesse momento não está sendo possível. A gente imediatamente já tem outras coisas. E todo mundo sabe que deveria relaxar um pouco. Esticar um pouco para o lado, esticar para o outro lado, comer certas coisas. Se vincular com menos compromissos. Não entrar na madala gestora do sérbio. Não se envolver nesse tipo de problema. Aí a pessoa... Na vida seria muito melhor. Praticar mais. Sentar na sala de meditação. Isso é a própria maravilha, assim. É a alegria do Pelo. É a alegria do Pelo. Então. Mas aí nós vamos... Nós vamos percebendo que... Nós vamos obedecendo, assim, aquilo que... Brota diante dos olhos. Nos arrasta, né? O que surge como... Os outros objetos sentidos também. Eles têm naturalmente uma energia que vai nos arrastando. E nós temos aspectos internos. Então pronto, surgem as imagens internas. Aquilo também nos arrasta. E não é propriamente uma sabedoria nisso. Essa sabedoria é uma sabedoria no outro nível. Uma sabedoria cárnica. Ela é como se a gente ouvisse de dentro o impulso kármico. Como é que ele vem. E nós vamos seguindo aquele impulso kármico. Então, aquilo que nós vamos chamar de sofrimento no budismo, a gente usa a palavra dukkha para isso. Então, essa palavra dukkha, ela diz respeito a operar a mente de modo descuidado. Ou seja, nós simplesmente vamos seguindo os impulsos como eles vêm vindo. E isso, por vezes, nos coloca em algum tipo de armadilha. E simplesmente seguir os impulsos como eles estão vindo, isso naturalmente já é um nível de sofrimento. Porque é como se a gente abdicasse de uma lucidez. A gente vai seguindo de um modo muito limitado. Então, na visão budista, esse sofrimento dukkha, ele não é um estado natural. O sofrimento dukkha, ele é alguma coisa construída. A gente não se dá conta como que essa construção se dá. E ela, na verdade, ela surge de um processo multifacetado. Os nossos karmas, eles operam dentro de uma complexidade, a gente poderia dizer assim. E esse sofrimento, a gente pode rapidamente perceber que a gente pode sofrer por olhos, ouvidos, nariz, língua, tato. Pode sofrer pelas experiências de corpo variadas, pelas experiências de mente variadas. E quando nós olhamos, então, esse processo, a gente descobre que há uma conexão circular entre vários elementos que produzem as nossas experiências e os nossos sofrimentos. A gente deveria pensar com cuidado, deveria refletir internamente. Isso é uma forma adequada de meditação, de Vipassana, onde nós sentamos, assim, com cuidado, tendo acalmado a mente, a gente se pergunta, né? E o sofrimento, ele surge como? Então, nós estamos despertando esse mundo interno. Quando a gente olha pra dentro, começa a perguntar como surge o sofrimento, então, nós estamos acessando esse mundo interno. Também, a gente pode perguntar, o que sofre quando há o sofrimento? Quem sofre e o que sofre? A gente está, por exemplo, com uma intranquilidade, assim, por exemplo, tem times que estão na Série B, outros times que estão na Série A, quererem ser campeões nacionais. Aí, eles têm um nível de sofrimento. Agora, dentro de algumas, um pouco mais de uma semana, a gente vai ter eleições. Então, aí tem um nível de sofrimento. Mas aí, a gente senta assim e pensa, bom, e contempla, né? O sofrimento vem, ele dói aonde? Então, vamos dizer, o tíbia foi rebaixado, né? O sofrimento dói aonde? O candidato foi derrotado. E o sofrimento dói aonde? Porque é uma coisa cognitiva, mas tem um sofrimento. Esse sofrimento vem como? O que sofre quando há o sofrimento? Como é que nós sentimos esse sofrimento? Então, essas perguntas, elas, na verdade, elas são um convite para a gente despertar esse mundo interno, despertar esse olhar interno. Nós precisamos desse olhar que vê internamente e que vai, então, oferecendo as respostas. Então, quando nós olhamos isso, a gente pode ver que o sofrimento tem muitas conexões em círculo. Por exemplo, nós podemos ter sofrimentos de corpo. Por exemplo, a pessoa está cansada, está machucada, ela tem um sofrimento de corpo. Aí tem insetos, ou está muito frio, está muito quente, ou a pessoa tem fome, tem sede, ela tem um nível de sofrimento de corpo. Agora, vamos supor que o corpo esteja confortável. A pessoa pode ter um sofrimento de energia, por exemplo. Ela pode ter, por exemplo, ela pode estar cansada, ela está com uma energia baixa. Então, ela tem uma aflição. ou ela está em um lugar e ela tem que fazer alguma coisa que ela não está com vontade de fazer. Então, por exemplo, chegou o sábado de manhã, a pessoa diz, que maravilha, hoje, enfim, eu tenho tempo para arrumar a casa, limpar tudo, limpar o chão, limpar vidro, limpar a porta, limpar a cozinha. A pessoa está sentada, assim, em sofrimento. Porque não está com a menor vontade de fazer aquilo. Então, tem um sofrimento de energia. Mas vamos supor que a pessoa tenha o corpo e a energia arrumados. A casa está arrumada, está tudo arrumado, o corpo está calmo, a energia está ok. Mas aí tem uma aflição de mente, assim, do tipo, segunda-feira eu tenho que apresentar tal trabalho. Ops, eu não fiz e eu não estou com vontade de fazer e eu não acho importante isso, mas eu tenho que apresentar. Então, a pessoa tem um problema de mente, assim. Ela tem uma complexidade aqui. Ou ela pensa, meu candidato vai ser derrotada. Ops. E eu vou ser demitida. Ops. Ou então, assim, mês após mês, eu estou afundando economicamente. Cada vez sobra mais mesmo o fim do dinheiro que o pessoal usa. Então, aí tem um sofrimento de mente. Mas o corpo, por enquanto, está bem. a energia está bem, mas tem um sofrimento de mente, ou seja, aquilo não está resolvido. Mas vamos supor que a pessoa esteja bem de mente. Mas aí, a pessoa pode não estar bem de identidade, assim. Por exemplo, ela pode, ela pode pensar, eu gostaria de ser isso e aquilo, mas ela não é aquilo, ela é uma outra coisa. Então, ela tem uma aflição com respeito à identidade, como ela surge. Mas a pessoa pode estar bem com a sua identidade, mas ela está satisfeita com a sua identidade, mas ela vê que as relações não estão muito boas. ninguém olha sorrindo e ninguém é gentil e nós não estamos nos sentindo muito bem. Por quê? Porque as relações não estão direito. e aí, mas, enfim, as relações podem estar ok. Aí a pessoa olha e pensa que nós estamos, enfim, bem. As relações estão ok, está tudo ok. Mas, a pessoa diz, eu estou nesse mundo, eu estou aqui com o corpo, energia, a minha mente ok, minha identidade ok, estou bem nas relações, mas eu não gosto muito desse lugar, eu estou pedindo embora daqui. Aqui não é um lugar muito bom. Então, a pessoa pensa, está tudo ok para mim, mas eu, esse trabalho que eu faço, eu não gosto. Esse mundo como eu sou obrigado a me mover assim, esse jeito assim, eu não gosto disso. eventualmente, a pessoa, ela, enfim, vai para um lugar onde ela gosta. Então, ela está lá, assim, se instalou em Porto de Galinhas. Só está assim, não precisa de nada. A água mal se mexe, água quente, mal se mexe. Cinco e meia da manhã já dá para ir para a praia, quente, aquele sol, bate no oceano e reflete, tem dois sóis, um de cima e um refletido. O pessoal aqui no sul não sabe o que é isso. Tipo, sol da Bahia, assim, né? Aí a pessoa está em um lugar perfeito, assim, a gente precisa fazer um cébe lá para aquele lado de lá também. Aí, mas enquanto isso, a pessoa pensa, nós estamos destruindo o planeta, a água está poluída, o ar está poluído, nós estamos comendo comida envenenada. então, se nós não cuidarmos das múltiplas dimensões de seres, essas múltiplas dimensões de seres se tornam fonte de sofrimento para nós também. Então, vamos supor que aquilo está tudo arrumado, nós somos seres todos felizes e nós felizes, assim, terra pura do Buda da medicina, né? Os tigres não correm atrás das gazelas, tudo arrumado, assim, todo mundo satisfeito, feliz, saudável. Mas aí tem carmas ainda, ou seja, tem impulsos em nós e esses impulsos, eles podem produzir ações negativas e a gente fica, aqui em terra pura eu não deveria correr atrás de gado gordo, nem de olhar com esse olho que eu tenho as ovelhinhas, né? Mas eu estou querendo um churrasco, aí churrasco em terra pura não é possível, pessoal. Aí aparece o karma e aquilo não dá, né? É assim. Então a pessoa não sabe de onde brota ainda um karma ao invés de ver a natureza búdica dos seres, ela procura ver onde é que está a natureza fofa dos seres, né? E aí aquilo não vai dar certo. Então, em qualquer um desses âmbitos, vamos supor que a pessoa esteja em terra pura, mas quando surge o karma, o acionamento dos outros níveis de desconforto, ele surge. Então, quando nós olhamos karmicamente, seja o que for, brota em nós um impulso e brota a energia e brota uma transformação do próprio corpo, brota um desequilíbrio. então, quando a gente se manifesta, a gente se manifesta nesses múltiplos níveis e um nível vai impulsionando o outro. Assim, a gente poderia dizer que a energia do nosso corpo, ela depende do céu, ela depende das plantas, ela depende de tudo que acontece em volta num mundo tangível que nós podemos sentir com olhos, ouvidos, nariz, língua e tato e também num mundo sutil, que é aquilo que nós vemos internamente, o jeito pelo qual nós experimentamos as múltiplas sensações e visões. As nossas múltiplas experiências, elas brotam dos escandas, dos olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, de forma, sensação, percepção, formação mental e consciência, também das disposições de corpo, do corpo, das disposições de corpo, da mente, das disposições de mente, como o Buda vai relacionando isso. e também das sensações tipo saúde, beleza, conhecimento, habilidades, as facilidades e confortos que a gente tem. É assim. E quando nós olhamos isso, a gente pode se perguntar, a gente pode se perguntar quais são as metas e ações práticas para as nossas vidas que reduziriam o sofrimento e impulsionariam a felicidade. Quando a gente começa a olhar assim, imediatamente vem resposta. Imediatamente vem resposta. Quando a gente pensar, perguntar para um jovem, por exemplo, como que ele poderia melhorar a sua própria experiência, que sugestão ele tem, ele talvez não saiba o que dizer. Mas se a gente perguntar para ele, dizer que é mais saúde, aí ele já tem algumas ideias. como é que você poderia ter mais saúde, ficar mais fortão, mais bonitão, com a pele mais lisa. Aí ele já tem algumas ideias. Então a gente, quando nós estamos olhando assim internamente, a gente pode começar de coisas muito simples. Como que eu vou descobrir esse mundo interno, que no início não parece um mundo espiritual? como que eu posso acessar esse mundo interno? A gente pode começar justamente com coisas tão simples assim, né? Como é que está minha pele? Eu não tenho feito essa pergunta ultimamente, assim. Espelho, eu prefiro o espelho assim, na hora do banho, que ele está tudo coberto de vapor, assim, de uma olhada, ah, tudo bem, eu estou ótimo. mas aí o pessoal olha, o pessoal curte-se, né? Aí, ela pode pensar, como que eu posso melhorar isso? Aí provavelmente tem respostas, tem respostas, surgem respostas internamente. Então essa, essa forma de olhar interna, ela vai depois se estender por todo caminho espiritual. O ponto mais importante é a gente poder ultrapassar esse lugar da gente ter que ficar ouvindo externamente. Então, por exemplo, aí, seria interessante a gente estar mais preparado na hora da prova, né? A resposta de modo geral é sim, sim. Então o que que você faria? Pois, eu deveria estudar, assim, esse é o ponto. Né, Denise? Uma coisa um pouco assim, essa é a sugestão, né? Tá. Aí, por exemplo, a pessoa precisaria ter mais habilidade, né? Que habilidades eu deveria ter? Eu queria dar um saque melhor na hora, assim, do vôlei, assim, então tem que treinar. Aí a pessoa, ela tem uma ideia como é que ela poderia treinar aquilo. Aí a pessoa pensa, eu queria, e aqui, tá tudo bem o que você tem, assim, computador tá bom, as coisas estão boas. Ah, não, eu queria uma tela maior, um teclado, melhor, assim, né? E o sistema de som melhora. Aí a pessoa logo tem respostas, aquilo aparece. Então, a gente pode começar desse ponto. Porque o ponto importante é a pessoa começar a olhar pra dentro e ver o que é que ela precisa. Aí, eventualmente, a gente pode perguntar se seria, e a própria situação da vida, ela tá estável ou ela pode passar por algum problema. A pessoa pensa, ah, ela tá inestável, mas a resiliência é importante. Ela é estável, mas de repente pode não estar. Então, quando a pessoa percebe que a impermanência pode chegar, então é interessante que a pessoa entenda com resiliência melhor. esse tema da resiliência é um tema super interessante. Se a gente entende ele, nós podemos introduzir facilmente as pessoas a refletir sobre a impermanência. E quando nós começamos a refletir sobre a impermanência, nós rapidamente vamos descobrindo as coisas mais profundas de modo interno. Então, por exemplo, a impermanência de certas coisas nos perturbariam muito, outras coisas nos perturbam menos. E, por vezes, certas coisas onde a impermanência se manifestou nos perturbaram muito e hoje não nos perturbam mais. Então, nós sempre podemos nos perguntar por que que isso aconteceu, como é que foi, como é que vai. Porque a resiliência é um ponto interessante, uma vez que se nós temos uma condição favorável, a gente deveria entender que essa condição favorável não é suficientemente segura, ela nunca é suficientemente segura. Então, o tema da resiliência é um tema interessante porque ele nos reinete para esse mundo interno. E nós passamos a observar esse mundo interno, olhamos desse modo. Então, quando nós refletimos desse modo, mesmo os jovens que a gente podia pensar como que eles vão entrar no caminho espiritual, é difícil assim. Porque a gente sempre vai propor para eles um caminho espiritual dentro de uma visão do caminho do ouvinte. Ou seja, agora você para aí que eu vou lhe explicar o que você tem que fazer. Depois você faz, entendeu? Aí não vai funcionar. Mas se a gente começar no ponto, no ponto de ver o que que tem com eles e como que eles podem olhar internamente, aí nós podemos rapidamente ver que surgem objetivos internos. A própria pessoa ela pode dizer. Bom, então, eu gostaria de chegar nisso, para chegar nisso, nesse objetivo, eu preciso algumas ações, então eu tenho algumas metas práticas e algumas ações práticas para a própria vida. Aí quando a pessoa se pergunta e olha isso, aí pode surgir internamente respostas. Isso é super importante quando a gente começa nessa aventura de despertar o mundo interno e começa a se posicionar de fato, ouvir e falar internamente espontosamente tem uma voz de sabedoria que a gente não sabe de onde que é, mas ela responde dentro de nós. Aí, por exemplo, como que faz para passar no vestibular ou ter uma pontuação melhor no Enem, esse é um ponto importante, é um ponto importante. como é que no futuro a pessoa vai conseguir um bom emprego? Se é que a pessoa quer um bom emprego, mas esse é o ponto. Então, a gente precisaria desenvolver essa audição interna. E essa audição interna pode ser começar com coisas muito simples. agora, quando nós não temos isso, o sofrimento duca, ele se amplia. Por quê? Porque a mente opera a partir de significados de modo caótico, simplesmente, caótico e descuidado. Então, a pessoa vai tropeçando nas várias circunstâncias e sem se ouvir internamente, ela apenas obedece aos karmas, aos impulsos. Ela não tem uma voz interna, não tem uma reflexão interna. Então, isso fica muito difícil. Agora, quando nós estamos olhando desse modo, a gente poderia pensar, e agora, contemporaneamente, nesse tempo de agora, quais são as estruturas de sofrimento que vão se colocando sobre as pessoas. Na verdade, as respostas, elas estão sempre descritas de um modo atemporal. Então, a gente diria que duca é causado pelos três animais, ou seja, sempre pelo javali, o galo e a cobra. É sempre esse funcionamento que vai propiciando o sofrimento de duca. Mas, por exemplo, o javali, como é que é visto hoje? Como é que é o javali contemporâneo? O javali contemporâneo, ele está, ele tem nuances, assim. Então, todas as pessoas sentem que elas têm que fazer um pouco de promoção de si mesmo. Todos gostariam de ser um youtuber de sucesso, gostariam de dominar várias habilidades e têm um poder sedutor sobre as pessoas. Então, elas, o javali, ele está ligado a um javali charmoso, um javali encantador. E, também, ele está voltado a obter vitórias transitórias. nós temos, por exemplo, isso já corresponde ao galo. Então, a gente vai obter algumas coisas transitórias, que, nesse processo transitório, deixam o próprio javali mais bonitão. Então, nós vamos buscando uma promoção de nós mesmos e vamos obtendo alguns resultados que são transitórios. Agora, na medida em que nós buscamos essa identificação com o próprio javali e vamos obtendo essas vitórias, é natural que surja ansiedade. Completamente natural que surja ansiedade. Por quê? Porque nós temos objetivos e aí nós temos movimentos em direção a esses objetivos e esses movimentos, eles nunca são regulares, nós sempre temos obstáculos em meio aos movimentos. É como se a gente estivesse deslocando aqui de Viamão para Porto Alegre. Sempre vai ter muitos sinais, muitos faróis, muitos sinaleiros no caminho e a gente para e vai ter pessoas apressadas e vai surgindo vários obstáculos. A gente tem que ter calma para se mover. se a pessoa ficar olhando para o relógio e tiver objetivos espaços temporais, ela sempre vai ter um nível de ansiedade. Agora, se a pessoa mesmo fazendo esforços, buscando reconhecimento, fazendo promoção de si mesmo, buscando vitórias, ela não consegue uma posição adequada para si, que seja satisfatória, ela não consegue as suas vitórias, mesmo que transitórias. A ansiedade daquele esforço é inevitável, ela está ali, mas quando a energia se esgota sem um retorno comum, aí surge um sentimento de derrota. Esse sentimento de derrota já é um embrião de uma sensação que pode se instalar no próprio corpo, alterando todos os fluxos de gotas internas, alterando as glândulas, alterando os órgãos e pode surgir na forma de uma depressão, de uma duração razoavelmente longa. isso também pode estar associado a um inevitável excesso de atividades, porque as nossas metas vão criando impulsos de ação e nós vamos nos ocupando demasiadamente. Como nós temos obstáculos que vão surgindo, é inevitável que surgem os medos e as raivas também. Então, nós temos inevitavelmente medos e raivas. Então, esses são os processos, ou seja, as nossas identidades nos impulsionam a ações. Nossas identidades são o javali, elas nos impulsionam a ações compulsivas, constantes, que são o galo. E as nossas frustrações inevitáveis vão conduzindo a medos e raivas. E esse processo faz com que a gente queira altera a própria identidade e a identidade altera o galo, que altera o tipo de raiva, mas o processo mesmo segue. Então, esse processo encadeado, ele é descrito como o nosso sofrimento. Nosso sofrimento é descrito pelos três animais, diretamente. Então, nós não temos um sofrimento comum, nós temos um sofrimento estrutural e nós estamos constantemente operando a partir disso, a partir dos três animais. Então, essa é a estrutura. Mas como é que a gente vê isso? É que eu estou falando sobre isso, mas como é que a gente vê isso? Como é que a própria pessoa pode ver isso? Então, ela precisaria contemplar internamente, reconhecer a sua identidade, reconhecer a bolha. Então, por exemplo, a pessoa está olhando a sua pele, olhando a sua aparência. Ela pode dizer, eu não gosto dessa aparência, mas felizmente o nariz ainda é reto. A pessoa não tem o rosto deformado, não passou por nenhum acidente. A pessoa pode perguntar, e alguém que teve um acidente, tem o rosto deformado? Como é que a pessoa pode sorrir e pode ainda viver? Se eu estou incomodado, com o nariz está um pouco torto para o lado, um pouco torto para o lado. É assim. Mas como que é isso? Como é que é possível isso funcionar? Aí nós vamos percebendo esses aspectos internos, das expectativas, das identidades, dos aspectos todos. Eu acho também interessante essa observação de como que o processo de degradação progressivo, o décimo segundo elo vai surgindo. Então, como que as pessoas vão envelhecendo e como que elas vão perdendo também as capacidades, aquilo tudo, mas elas estão vivas, elas estão operando. Eu já estava imaginando assim, chegando numa casa de repouso, chegando, pessoal, cheguei, vamos fazer meditação? aqui não vai ser igual. Nós vamos fazer um sub-terceira idade, ou quarta idade. É assim. de algum modo, tem alguma coisa interna que não envelhece, não tem nariz torto para um lado nem para o outro, e ela não está ligada às identidades. e esse é o ponto. Então, na medida em que nós vamos contemplando internamente os nossos obstáculos e reconhecendo que eles vão surgindo do javalê, do galo e da cobra, a gente vai percebendo que, de fato, nós não somos o javali, o galo e a cobra. E a gente vai percebendo como que outras pessoas lidam com os javalis que a gente não acharia que seriam muito fáceis de lidar, que estão associadas à derrota, dificuldades de vários tipos. Como que a pessoa dignamente se move no meio daquilo? E como que há, enfim, uma liberdade natural? Então, esse é o ponto. Então, a gente precisa olhar internamente e aí descobrir que nós não estamos efetivamente presos. Mesmo que a gente esteja no meio de um sofrimento, não há efetivamente uma prisão. Como que a gente vê isso? A gente vê porque a nossa, as nossas identidades, elas podem mudar. Por exemplo, quando nós temos um tipo de tarefa no trabalho, nós estamos desempenhando um tipo de inteligência, um tipo de identidade. Quando a gente está em casa jogando, por exemplo, ou brincando, ou fazendo alguma outra coisa, ou estudando, a pessoa está com outro tipo de foco, outro tipo de identidade. ela tem outro ambiente, tem outras relações, no trabalho, no estudo, no jogo, são relações diferentes. Então, a pessoa não é uma coisa e não é outra. Ela é uma liberdade de poder se manifestar de um jeito ou do outro. Então, lentamente, nós descobrimos que nós somos essa base livre que pode surgir de vários modos. isso a gente vai descobrindo quando vai olhando internamente. Então, a gente contempla internamente e vê isso. Assim, se as nossas identidades estão dentro de bolhas de realidade e estão em sofrimento, todo esse ambiente ele é construído. Então, se eu me deslocar numa outra direção, aquilo desaparece. Dentro das nossas vidas, isso surge como a transmigração. O Buda vai explicar isso. Ele vai explicar que nós estamos sempre vivendo dentro de ciclos de mortes e renascimentos. Ou seja, nós surgimos com identidades, depois daquilo se esgota, nós vamos para outra forma de surgir e vamos oscilando dentro daquilo. O aspecto mais importante disso é que, então, nós não somos os vários aspectos que surgem, nós somos uma liberdade que se permite surgir de vários modos. Assim, é super importante entender que, embora pareça haver uma prisão na circunstância que nós estamos vivendo, isso de fato não há. a mente tem uma liberdade de foco, ela se desloca para outras bolhas e tem outras inteligências gestoras. A gente precisaria entender como é que é a experiência de viver dentro do mundo ilusório, dentro do mundo que nós nos sentimos vivendo. Isso é sempre uma operação de mente na qual nós temos um foco, esse foco nos permite reconhecer algo que eu dou solidez. Quando eu dou solidez para aquilo, eu tomo aquilo, portanto, de base para gerar imagens luminosas adiante. aí eu tenho outras ideias sobre o que fazer. Aí eu tomo essas outras ideias como base e aí disso eu crio outras ideias ainda. Então isso vem como um encadeamento, como um fluxo de consciências parciais. Então eu tenho uma consciência, aí essa consciência muda para outra, aqui muda para outra, aqui muda para outra. Então a consciência dela é um fluxo por diferentes estados particulares de consciência. Eu vou fluindo por dentro disso. Esses estados, eles são gerados na dependência do estado anterior. Então eu tenho um estado, esse estado me serve de base para eu ter um outro pensamento, um outro estado e aí nós vamos indo. Os estados não param, eles vão sequencialmente se movendo. Esse movimento sequencial dá uma sensação de viver, nós nos sentimos vivendo por esse movimento que vai ocorrendo. E assim, super importante que a gente veja isso. Mas como que a gente vê isso? Como que a gente vê que tem esse movimento e que tem uma liberdade também na relação com esse movimento que a gente não precisa fazer isso. Então essa percepção ela é o despertar desse mundo interno onde nós passamos a compreender e a observar esses aspectos. A própria meditação ela termina se oferecendo nesse contexto. Quando nós vemos que há esse fluxo incessante, nós podemos repousar em chamata, repousar em silêncio como um exercício de não seguir produzindo esse fluxo. Então nós simplesmente repousamos livres desse fluxo. Isso é uma experiência extraordinária, experiência extraordinária. porque a pessoa está se livrando do fluxo. Quando ela está se livrando do fluxo, ela está se livrando da sua identidade. Ela é agora a liberdade diante das identidades. Ela é a liberdade diante das bolhas de realidade. Então a experiência de chamata é uma experiência muito libertadora. A pessoa descobre que ela existe, ela está viva sem precisar seguir esse fluxo compulsivo. Então essa é uma experiência interna. Isso também é uma etapa desse despertar do mundo interno. Nesse lugar parado, a pessoa pode perceber melhor essa voz interna. É como se essa voz interna agora, essa sabedoria interna, ela brotasse purificada. Porque nós repousamos nesse lugar, quando nós tiramos a mobilidade, nós temos um lugar agora sereno e livre, a partir do qual nós podemos olhar nossas próprias identidades. Então nós estamos parados e aí quando nós olhamos as identidades, a gente vê que elas são construídas. A gente vê que elas surgem junto com as bolhas de realidade que também são construídas. A pessoa pode ter a sensação de que ela não quer mais sair daquele lugar. Ela não quer mais sair dessa experiência de liberdade interna que surge com a própria meditação. Num certo momento, naturalmente, a pessoa vai se levantar e vai retomar o funcionamento. Mas quando ela retoma essa operacionalidade, essa dinâmica externa, quando ela retoma isso, ela tem um nível de liberdade com relação a isso. Ela retoma as identidades, mas ela já tem uma compreensão de que ela não é de fato essas identidades. Então, ela pode lidar melhor com todas as dificuldades que passem a surgir. a pessoa contempla como é que se dão as fixações e como é que a tensão surge. Dentro da própria meditação, ela está vendo como que as tensões surgem, como que a atividade incessante surge, como que a ansiedade, os medos, as raivas surgem, como é que as fixações, a identidade, a atividade incessante do galo e, enfim, os três animais e a cobra estão ali operando. Aí, a pessoa, dentro disso, ela percebe que ela pode entrar nessas paisagens e nessas bolhas, ela pode jogar o jogo aonde ele estiver sendo jogado, mas ela não tem a necessidade de passar pelas aflições todas e ficar presa a isso. Elas estão tomando sol hoje aqui. Aí, quando a pessoa olha isso, ela vê a vida como um jogo que se estabelece, quase como se fosse um jogo de peças. E nós somos personagens dentro de tabuleiros específicos. Aí, a pessoa pode sempre se perguntar o que é que eu sou verdadeiramente dentro disso. Então, isso é uma pergunta muito boa para ser feita dentro de Shâmat. Aí, nós sentamos em silêncio, já descobrimos esse mundo interno e a gente pode se perguntar, mas, de fato, o que que eu sou dentro desse jogo, dentro desse movimento todo? isso já é e passa quando a sabedoria, quando esse diálogo passa a ocorrer. Então, quando nós começamos a pensar como é que as coisas são, como que eu posso melhorar a própria vida? A pessoa pode começar pensando sobre o seu próprio nariz, literalmente, fora do espelho do nariz, como que eu posso melhorar esse nariz? como que eu posso melhorar a pele? Como que eu posso ter mais força? Aí, tem uma voz interna que fala. Essa voz interna vai dando sugestões, a pessoa vai experimentando isso. Aí, na medida em que a pessoa vai olhando esse mundo interno, ela vai descobrindo progressivamente como é que é, como é que ela funciona, o que que ela é. E ela vê que ela é um fluxo de pensamentos que vem de uma base, que ela toma como real, como fixa, e tomando essa base ela faz outro movimento, depois faz outro movimento, faz outro movimento, aquilo vai indo. Então, essa sequência de movimentos dá a sensação de a pessoa existir. Então, quando a pessoa sente que está existindo desse modo, a pessoa pode ter a sensação de que ela poderia agora repousar no estado livre desse fluxo. Aí, a pessoa descobriu o shamatha. O Alan Wallace é que lembra que o shamatha era uma condição natural dos pastores. eles estão lá cuidando das ovelhas, dos carneiros. Aí, eles param em shamatha. Aí, o lobo vê. mas aí, eles param em shamatha. Aí, aquele fluxo, ele é interrompido. Aí, quando esse fluxo é interrompido, nós temos uma chance, uma oportunidade de ver mais lucidamente. Porque uma coisa é quando nós vemos dentro de um fluxo. E outra é quando nós vemos desde uma base livre do fluxo. Então, quando nós vemos desde uma base livre do fluxo, a gente pode perguntar, mas, que pastor é esse aqui? Como é que eu estou sentado aqui nessa pedra hoje? Por que isso? Então, isso é o processo aonde começa a surgir e passa. disso, a gente também pode perguntar, de onde é que eu surjo? De onde é que eu venho? Para onde que eu vou? O que é a minha vida? Aí, a pessoa olha de forma mais profunda. E, dessa reflexão profunda, vai brotando essa compreensão que brotou para o Buda. Ou seja, os seres, eles surgem como os três animais. Uau! Estou sempre preocupado com minha identidade. Estou sempre operando a partir dessa identidade. E, quando eu tropeço em alguma coisa, eu tenho raiva. os três animais. Ainda assim, eu não tenho como evitar que as coisas ruins aconteçam. E, quando as coisas estão muito ruins, eu faço esforço, elas melhoram. Eu não tenho como evitar, não tenho como sair desse círculo. Ou tem. então, isso é um tema para a Vipassi. Nós podemos sair desse círculo? Temos liberdade ou não? Aí, a pessoa percebe que os seres humanos estão num nível e que tem os animais que estão também operando desse modo num outro nível de acesso à realidade. E tem outros seres que estão simplesmente com muita carência em outro nível. e tem outros seres que estão com muito sofrimento e muita raiva e muita capacidade de agressão em outro nível. São como mundos que se interconectam. E tem outros seres que estão dominando, que tem, dominam a guerra, dominam a ação sobre as pessoas. e há outros ainda que estão simplesmente felizes em outros lugares. Aí, o Buda descreve a roda da vida, seis reinos da roda da vida. Seis reinos aparecem de modo natural, simplesmente por olhar desde chamata. Aí, surge muito claro os doze elas da originação dependente com que a mente livre repentinamente se fixa em algo. como que ela se fixa em algo. Ela vai criando outras categorias e como que essa multidão de categorias serve de apoio para nós pensarmos enquanto vamos percorrendo todas essas possibilidades de realidades que é como nós estamos vendo. E aí, nós escolhemos partes disso para nos movermos e nós geramos o corpo específico para andar por parte dessas experiências. Esse corpo é um corpo luminoso. A gente não se dá conta disso. Mas, do mesmo modo que a gente vê um arco-íris no céu e se a gente for muito rapidamente tentar localizar onde é que estão vindo as cores, nós vamos encontrar gotículas de vapor, gotículas de água pairando na atmosfera e quando a gente olhar dentro das gotículas nós vamos vendo átomos, mas quando a gente olha para as gotículas ou para os átomos o arco-íris desapareceu. A gente retorna e vê o arco-íris. Então, o arco-íris ele é mágico, ele não é as gotículas nem os átomos dentro das gotículas. Então, do mesmo modo vem esse exemplo do Kemp, sotriguemos no estudo que a gente está fazendo nas manhãs, aí vem o Kemp e diz, aí nós temos uma flor se abrindo, aí nós cortamos a flor e vamos olhar dentro dela e nós vamos encontrar substâncias, vamos encontrar átomos, mas quando nós olhamos para os átomos e para as substâncias a gente não vê mais a flor, a flor desaparece. Aí nós retornamos a substância e tomamos uma distância e viemos a flor. Então, a flor é como um arco-íris do mesmo modo. Aí quando nós olhamos para o nosso próprio corpo, o nosso próprio corpo é como uma flor. Nós cortamos eles em pedaços, fomos olhando as partes e fomos olhando os átomos, as substâncias, a gente não vai encontrar nada, a gente vai colocando tudo junto, aí já estamos aqui. Então, aquilo que nós nos relacionamos, aquilo que nós vemos é semelhante a um arco-íris. E aquilo que nós vemos de nós mesmos não é os ossos. Enfim, eu tinha que dizer alguma coisa para o Buda com o Satipatana que ele fez reduzindo tudo a osso. É assim, o que nós vemos e nos relacionamos é um aspecto luminoso semelhante ao próprio arco-íris. As realidades todas que nós vemos são semelhantes ao arco-íris. Por quê? Porque elas não estão nos tijolos, não estão na pintura, elas estão num outro nível. Os namorados e namoradas que a gente se relaciona, eles são de arco-íris também. Eles têm, eles são, eles surgem luminosamente. Esse é o ponto. Então, aí progressivamente nós vemos que a vida como ela vai surgindo, ela vai surgindo como essa múltipla manifestação. Essas manifestações são mágicas, luminosas e elas surgem como um jogo. Nesse jogo nós também somos personagens de arco-íris. dentro de mundos específicos que parecem reais. E contemplando isso, nós estamos em chamata pensando, mas enfim, o que que eu mesmo sou dentro disso? Aí nós vemos que nós não somos os personagens aprisionados. como esses personagens, eles podem surgir como, especialmente quando nós estamos vivendo sofrimentos, nós olhamos esses personagens como, não como personagens, mas como nós mesmos aprisionados. Por isso, é muito importante a gente ter desenvolvido antes do sofrimento, quando a gente está bem, a gente possa desenvolver essa visão interna que vai contemplando a substancialidade desse sofrimento. Aí nós vamos percebendo que o sofrimento é sentido por uma identidade. E ainda que ele seja experimentado por essa identidade, nós não somos esses personagens aprisionados em sofrimento. de fato, quando nós olhamos profundamente, nós somos a natureza que constrói esses aspectos luminosos da originação dependente que podem, enfim, surgir como o próprio sofrimento. Ou seja, eu construo a mim mesmo e também eu construo o lugar onde eu vivo. Então, eles são coemergentes com a nossa própria mente. Quando a nossa mente muda, nós nos sentimos, existimos de um modo diferente e os ambientes, eles também são diferentes. Então, eu sou essa natureza misteriosa e luminosa que brota desse lugar livre da mente, que se aproxima enquanto a experiência de interromper o fluxo da mente. Então, quando nós interrompemos o fluxo da mente, praticando a meditação, nós estamos fazendo uma aventura extraordinária, nós estamos penetrando num mundo muito mais profundo, um mundo onde tem essa visão interna. então, se nós efetivamente temos essa dimensão profunda e construtora das realidades e das identidades, e a gente pode reduzir o sofrimento ou suspender o sofrimento, então, como nós estamos livres da fixação, eu vejo que a liberação de simplesmente ficar seguindo os impulsos, ela pode ser exercida, então, eu posso ter essa liberação, eu posso viver essa liberação de fato. Se viver essa liberação é possível, nós podemos também dirigir a nossa capacidade luminosa e construir terras puras, ou seja, nós podemos construir ambientes onde naturalmente as pessoas podem viver de modo mais lúcido e mais feliz, e esse é o desafio para os tempos que nós estamos vivendo, no lugar de nós construirmos guerras, construirmos confusão, nós podemos sentar em roda e sonhar mundos melhores, porque todos nós portamos essa capacidade que é enfim a natureza búdica, natureza búdica livre, luminosa, capaz de construir direções de ação e mundos. Eu diria que esse é o ponto mais importante para as nossas vidas e também o que a gente melhor pode fazer pelas gerações que vão sucedendo, que eles possam descobrir essa capacidade em lugar de se sentirem identidades aprisionadas em mundos que não fazem sentido, ou mundos que fazem, mas não são sentidos muito favoráveis, e que eles possam escapar dos estados perturbados que surgem quando nós nos sentimos obrigados a viver dentro de mundos infelizes, dentro de mundos aflitivos. Então, essa aventura de construção de mundos é uma aventura que começa com a prática de meditação, o shamatha, e ela avança em direção ao reconhecimento dessa liberdade nossa de construir a nós mesmos e aos ambientes ao nosso redor, mas ela vai adiante na necessidade de nós socialmente, nós em grupo, junto com todos os seres, não apenas os seres humanos, mas toda a vida, nós pensarmos em ambientes mais equilibrados e mais profundos. Como que a gente pode viver dentro de uma comunidade que nós chamamos de biosfera? Como que nós podemos viver de um modo equilibrado dentro disso? é fácil perceber que as visões limitadas conduzem aos nossos sofrimentos individuais e as visões coletivas limitadas conduzem à destruição e aos problemas e aos sofrimentos coletivos e da própria biosfera de todos os seres. Nós entendemos o mundo que a gente está vivendo, nós entendemos isso. A gente passa a ver que o mundo coletivamente está andando a partir de originação dependente também, como se fosse um grande fluxo de originação dependente, onde tem inteligências que dominam esse processo. Essas inteligências hoje estão ligadas a vitórias, derrotas, medos, aflições e ao processo econômico, como se o processo econômico fosse a redenção e fosse o que melhor nós podemos utilizar como referência para a nossa própria felicidade. e a gente vê que o processo econômico é um referencial com o número pequeno de pessoas e não é um referencial, por exemplo, para os outros seres que não são seres humanos e que o referencial econômico humano não contempla todos os seres humanos, contempla apenas uma pequena parte dos seres humanos e ele está condenando a destruição às outras espécies todas, o ambiente natural, o equilíbrio todo da biosfera. Então, como é que a gente vê isso? Porque a gente senta em silêncio e vê os impulsos e as realidades todas operando de nós. Nós não temos inimigos, não precisamos destruir ninguém. O nosso inimigo é a ignorância, é a visão estreita. Nós, individualmente, ou coletivamente estamos presos a processos da originação dependente que vão produzindo significados e conteúdos e vão nos levando. Se a gente olhar para o passado, a gente vê que foi assim. Se a gente olhar para o passado muito remoto, a gente vê que era isso mesmo. Se a gente olhar para o futuro, a gente vê que provavelmente por um longo tempo nós vamos andar ainda dentro dessa ignorância, desse processo da originação dependente, das limitações, das visões, das identidades e tudo que isso acarreta. e aí a gente fica com vontade de dizer Boa sorte, pessoal. Porque é isso, essa é a sequência que vai seguir decorrendo. E aí nós temos tempos melhores, tempos piores. tempos de mais lucidez, tempos de menos lucidez. Tempos onde as pessoas pensam que tudo vai melhorar se a gente cada um portar mais armas, mais armas, e tiver mais munição, poder dar mais tiros, exercer a liberdade de dar tiros. Isso provavelmente é o referencial do mundo dos infernos. das pessoas acham que se elas aumentarem o poder de agressão, chamando isso de defesa, isso é realmente uma boa coisa. Então, esse é o ideal do reino dos infernos. Já o pessoal assim, mais pro lado do reino dos deuses, tá pensando na praia, no sol, na comida, numa macaxeira, numa água de coco, uma coisa assim mais tranquila, né? Que eu tenho mais conexão também. A gente tá pensando mais nessa direção. Já os budas e bodhisattvas estão lá pensando, uau, o pessoal tem que meditar, tem que meditar, tem que sentar em silêncio e olhar com a realidade as coisas como elas são. Aí, quando nós sentamos em meditação, a gente poderia pensar, bom, agora eu tô aqui meditando, então a minha mente, eu não tô seguindo esse fluxo. Mas tem uma outra dimensão da mente, que é a dimensão da energia, que é super importante. Então, quando a gente senta em meditação, sabendo ou não sabendo, tem um exercício de energia, que é o que nos sustenta a capacidade até mesmo do corpo ficar ereto. Então, nós equilibramos essa energia terra. Ninguém consegue ficar em meditação sem equilibrar a energia terra. E aí, se a pessoa ficar muito tensa com essa energia terra, aí dá dor nas costas, dor nos joelhos, dor de todo lado. Então, a pessoa precisa relaxar. Ela tá estável, mas ela relaxa. Isso é energia do elemento água. a pessoa tá tão concentrada que nem respira. A pessoa falta elemento ar. A pessoa respira. Elemento ar, tem uma abertura, tem uma amplidão. Dentro disso, tem uma intensidade. que é o elemento fogo. E tem uma clareza da mente, que é o elemento hétero. Tudo isso se dá dentro de uma espacialidade, de uma grande amplidão. que é o elemento espaço. Obrigado. Quando nós estamos praticando o shāmat, sabendo ou não, nós estamos praticando o equilíbrio desses vários elementos que surgem como energias. Quando esses vários elementos que são energias, eles estão equilibrados, nós temos uma experiência natural de felicidade. E aí vocês podem sempre observar as múltiplas experiências, vocês começam a observar os elementos e as energias, vocês podem perceber o que acontece quando nós estamos nos sofrimentos, nas crises, nos vários obstáculos. Vocês vão perceber, em primeiro lugar, o elemento terra, ele oscila. Vocês estão com medo, o elemento terra, ele vai desaparecendo. O medo é a experiência do desaparecimento do elemento terra. Como nós nos sentimos aprisionados, o elemento espaço desaparece. O elemento ar, ele fica deprimido, fica difícil de respirar. Aí vocês vão percebendo. As múltiplas experiências, elas podem ser vistas de modo não cognitivo propriamente, mas como uma experiência direta da energia. A energia não é cognitiva, ela não tem um raciocínio. Ela também não é discursiva. Então, nós vamos, na própria meditação, nós vamos contemplando isso. Enfim, a liberação é possível. É possível construir vidas melhores para nós. E é possível construir as terras puras. Isso tudo a partir desse despertar do mundo interno. Nós temos um sofrimento nesse tempo, que é o sofrimento contemporâneo. Mas o sofrimento contemporâneo, ele é muito igual, na sua origem, ao sofrimento, simplesmente. Sofrimento atemporal, que é dukkha, descrito pelo Buda como dukkha. E quando nós olhamos, despertamos o mundo interno, nós encontramos a estabilidade e a sabedoria que podem nos ajudar a transformar esse sofrimento em lucidez. E assim, eu encerro aqui e deixo um espaço para alguma consideração que vocês queiram fazer, alguma complementação, alguma pergunta. Eu gostaria de fazer, Lama. Sou a Helena. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Quando a mente, quando a mente entra em depressão, como esse sofrimento é mais intenso, né? Eu estou me dizer dessa forma. Como a partir da meditação, a pessoa pode se livrar desse estado mental? A depressão, ela surge, por vezes, de um modo muito complexo, né? Porque ela, por vezes, não surge como alguma coisa da mente. Ela surge como alguma coisa no corpo mesmo, né? Então, é natural que as coisas que surgem no corpo, elas sejam inseparáveis das coisas que surgem na mente. Mas, por vezes, aquilo que está surgindo na mente já não está mais sendo visto. Aquilo está sendo visto como do corpo mesmo. E é justo que a gente trate como algo do corpo. Por exemplo, a pessoa pode ter tido um acidente, um acidente de trânsito. Ela atravessou um sinal. A pessoa estava acima, ela atravessou o sinal. Mas, agora, ela está com problema de corpo, né? Ela está machucada. Então, nós vamos trabalhar o corpo. Então, seria mais partindo de um sofrimento do corpo, né? Eu acho que esse é o aspecto mais difícil de tratar da depressão, quando ela está nesse nível. Mas, a gente pode encontrar, por exemplo, a depressão ainda com uma tristeza, um desânimo, uma falta de interesse pelas coisas. Mas, a gente não tem ainda um obstáculo que surgiu de um modo mais persistente dentro do corpo. A gente não tem ainda alterações glodulares maiores, alterações dos órgãos. Tem outros problemas que vão decorrendo dentro do corpo. A gente não tem isso. Então, é mais fácil. Por exemplo, se surgirem algumas boas notícias, pode ser que a pessoa simplesmente saia da depressão dela. Se aquilo é uma coisa leve, né? Se não for uma coisa leve, ela puder manter condições mais favoráveis e equilibradas através da mente e da energia, pode ser que os aspectos de corpo, eles terminem revertendo também. Sim. De repente, a pessoa vai fazer um pouco de exercício físico, vai alongar o corpo, vai começar a fazer alguma outra coisa, que o corpo mesmo começa a ganhar mais aptidão, ele vai ficando melhor. É assim. Sim, perfeito. Obrigada. Aí, Bruno. Obrigada. Lama, querido. É uma pergunta, assim, o despertar do mundo interno, ele vai gradativamente também ganhando muitas outras pessoas. Por exemplo, a mídia, o marketing, eles usam o mundo interno das pessoas. Os algoritmos, eles já têm esse conhecimento. Não tem muitas vezes a motivação, como naturalmente essa visão mais ampla, que da mandala última surge a mandala do lótus. Não tem esse brotar, tem só um reino, mas com um reino com uma visão de mundo interno. Na medida que os ensinamentos tradicionais têm um longo percurso sobre motivação e sobre refúgio para ajudar os praticantes. Mas como que a gente ajuda essas pessoas que estão nesse lugar, manipulando o mundo interno de outras pessoas? Bom, quem estiver trabalhando em publicidade, por exemplo, então, seria esse caso, assim, publicidade e propaganda. A pessoa tem essa habilidade, mas ela, por exemplo, poderia refletir sobre ela mesma. O que está acontecendo na sua própria vida, se aquilo é interessante, se aquilo é bom, como é que é. Ela pode estar refletindo sobre ela mesma. Ela vai reconhecer que ela virou uma identidade, focando sobre a mente condicionada dos outros, buscando, através de vários sistemas, localizar o que eles querem e, a partir daquilo que eles querem, mostrar imagens e veicular informações e ajudar a condicionar essas pessoas a responder de certos modos. Então, é isso. Mas, esse processo é como se fosse o processo de Mara. Isso é como o Mara, é aquele que oferece o que a pessoa quer. Por isso, ele manipula. Mara é o reino, o reino de Mara é o último reino dentro do reino do desejo. Ele está acima do reino dos bodhisattvas, que os bodhisattvas também são condicionados a desejos. Não é o desejo de libertar os seres, mas é um desejo. E eles sofrem por isso. Então, Mara, ele pode enganar os seres todos, porque ele oferece aquilo que os seres querem. E as pessoas que estão nessa área, elas são instrumentos de Mara. Elas estão auscutando também os programas de computador que estão localizando os algoritmos que estão utilizando e localizando os significados dos movimentos, das aspirações das pessoas. Eles estão justamente procurando aqueles pontos frágeis, aquele lugar que a pessoa, quando ela olha, ela fica presa naquilo. Que é exatamente o que Mara faz. Exatamente. Mas, ainda que Mara possa fazer isso, Mara está presa nos ciclos de sofrimento. Então, as mentes associadas à Mara estão presas no ciclo de sofrimento. Como ajudar essas mentes? Então, como há uma compreensão de como que a realidade está ocorrendo, é mais fácil entender o poder de Shamatha. Então, a gente convidaria o pessoal, os ajudantes de Mara, a fazer Shamatha, que é justamente interromper o processo de ficar atribuindo significado. Se os significados podem ser construídos, eu também posso repousar num lugar que não é a construção desse significado. Mas, se as pessoas entendem que os significados estão sendo construídos, elas estão muito perto desse desafio de repousar livre dos significados. de localizar essa mente. E, desse lugar, ele mais facilmente encontra os significados construídos. Então, quem tem a habilidade de Mara está muito perto de reconhecer os significados construídos por todos os lados que a Vipassana. Está muito perto disso. E é natural que, dentro do mundo do desejo, esse seja a última etapa. Aí, a etapa seguinte é o mundo da forma, que é um mundo condicionado também, onde a pessoa pensa, então, agora eu vou repousar no espaço infinito. Isso é uma espécie de Shamatha também. Mas, aí, a pessoa se prende nisso. Mas, aqui, o ponto de nós praticarmos Shamatha não é de nós ficarmos fixados em Shamatha, mas de nós podermos, a partir de Shamatha, gerar Vipassana, que é a sabedoria que reconhece o surgimento das aparências, como elas se dão. Então, eu tenho, a partir de Shamatha, eu tenho um lugar especial que é não construído, onde, então, eu vejo as construções com clareza. e, a partir disso, eu vou contemplando e me livrando dessas construções. Então, esse é o programa de meditação para publicitários e o pessoal que vai ficar desempregado agora no fim da campanha eleitoral. Aprenda tudo sobre fake news. Podia botar uma coisa assim. Curso de meditação para o pessoal das fake news e publicidade e campanha eleitoral. Prepare-se para a próxima campanha. A gente tem que fazer o que a gente pode. aproveitar o processo de Mara, né? Atrair eles desse modo. Tá tudo bem por aí? Vai sair o templo? Estamos aqui decidindo fazer paredes. O tempo já está, na verdade. Só falta subir as paredes. Agora, aqui, a gente resolveu comentar um pouco mais o templo. Nós resolvemos passar agora para 800 pessoas. É que o Bruno aqui resolveu fazer maior do que o do Bacobarino. Não há condições, né? Agora, quando ele botar todas as paredes lá, a gente mede aqui, ele faz o nosso maior um pouco do que o dele. o Bacobarino. Bom, Brininho. Um beijo para vocês aí. Recebe o Porto Alegre. Olha aí, que maravilha. Aumentou 50% a frequência lá. Tão dois, agora tem três. Assim vamos. Assim vamos. Isso sem contar no plano sutil, está cheio de bodhisattva. O Lama comentou sobre o processo de passa, que a gente acredita que é um estágio mais avançado, depois de chamata. Mas quando a gente senta, quando as pessoas sentam para a meditação, não daria para dizer que isso é chamata, né, Lama? E esse bem-estar que o Lama falou, normalmente não acontece nesse primeiro momento. A gente poderia chamar isso de meditação, quando as pessoas estão começando, estão sentando. Como lidar o nosso diálogo interno e como ajudar as pessoas para poderem entender essa transição de sentar e para começar a meditar, até esse processo de chamata, que parece ser um processo bem mais avançado, ou tão enganado. Já quando sentaria, já seria um tipo de chamata. A gente pode sentar já buscando chamata. Eu acho melhor, assim. E antes de sentar, a gente estuda um pouco. Essa conversa aqui é um estudo. Então, a gente conversa um pouco sobre sofrimento, sobre a transitoriedade do sofrimento, sobre as paisagens, sobre as bolhas, sobre as identidades. A gente entende os três animais, entende isso. E aí descobre que o sofrimento, ele vem encadeado, originação dependente, nesses processos de atribuição de significados. Aí nós temos essa aventura. Então, vamos parar com isso, assim. Oh! A noite para, mas aquilo não para muito, mas para um pouco. Aí, com o tempo, nós ganhamos mais habilidade nisso. Mas, nesse lugar mais parado, é mais fácil já ver as construções, como que elas se dão. Isso já é vipassano. E na medida que nós vamos aprofundando essa capacidade de sentar e se manter estável, então, aquilo já está andando melhor e melhor. Então, a minha sugestão é que todo mundo pratique. A vida vai melhorar, com certeza. Todo mundo convide os amigos para praticar, online ou presencial. Presencial é melhor. Que o Sérgio Porto Alegre convide muitas pessoas para meditar e que sentem, assim, que agora, no próximo encontro, tem um aumento de 30%, ou seja, um a mais, 33%. É assim. E aí, a coisa... Eu vou aparecer por aí, de repente. Tá bom, queridos. Estou aqui no caminho do meio. Eu não gosto de reclamar, mas o caminho, ele está... Tem uma letra a mais ali. Caminho do meio. Eu não tenho nada a ver com isso, porque, enfim, isso é pura ilusão, né? Eu estou vendo o pessoal da OICOS também, tem uma agradecida. Prazer em revê-los. Eu trabalhei na Bodhisattva um bom tempo, eu ficava sempre olhando assim. Comecei a olhar as letras. Então, pode falar. O Lama falou da gente parar fora do fluxo. Isso. E sobre interromper o fluxo. Isso. Aí dá a impressão que a gente tem que fazer alguma coisa. Não entendi a pergunta. Dá a impressão que a gente tinha que fazer alguma coisa. Quando o Lama fala repousar fora do fluxo e interromper o fluxo. O que seria melhor, assim, é isso? É. Como é que seria isso? Eu usei como sinônimos essas duas formas. Aí nós estamos... A gente vê o fluxo e aí nós temos esse desafio de parar livre do fluxo. Fazer uma outra coisa que não o fluxo. Então a gente para. Ou seja, nós não estamos pegando algo que surge para os olhos. E a partir daquele objeto, eu vou repercutir para outras coisas e outras coisas. Não. Eu agora vou parar e vou exercer essa liberdade de não ficar seguindo e promovendo o fluxo. É esse o exercício. Isso vai conduzindo... Isso já seria a chamada. Tem mais alguma pergunta aqui? Pode falar, por favor. Lama? Posso falar? Só um minutinho. Só um minutinho. Tem mais uma pergunta aqui. Lama. Pelo que eu entendi, o bloco 1 é um bloco que já tem uma busca por um sentido maior. Mas ainda tem muita oscilação. Eu queria saber como que se dá a passagem do bloco 1 para o bloco 2. E nessa passagem para o bloco 2, sabendo que muitas vezes vai ter estruturas kármicas para a pessoa sair do Dharma. Como que pode se fixar no refúgio para se manter mais firme no caminho do Dharma? No bloco 1, a pessoa está dentro do fluxo da mente. Então, dentro do fluxo da mente, ela tem coisas que ela acha favoráveis, outras que ela acha desfavoráveis. Então, ela termina pensando, uau, isso não é uma coisa natural. Isso tudo é um pouco construído. A realidade mesmo não é isso que eu estou olhando. Tem alguma coisa mais profunda. Então, a pessoa tem a tendência a aprofundar a compreensão sobre as aparências da realidade. Então, ela vai, por exemplo, ler muitas diferentes coisas de diferentes tradições. Tem essa tendência. E a gente vê que tem uma convergência. Tem convergências e divergências também. Entre as diferentes tradições. E tem visões filosóficas também, que são interessantes. Então, a pessoa vê isso. E, num certo momento, a pessoa delimita. Uau! Essa que me parece que é uma visão realmente mais interessante, que converge. A partir dessa visão, eu consigo ver as outras visões, quase todas. Mas a pessoa ainda está num nível que a gente poderia chamar de caminho do ouvinte. Porque ela não está propriamente praticando. Mas ela está olhando aquilo. Aquilo é interessante para ela. E aí, a entrada no bloco dois se dá quando a pessoa vai praticar. Então, aqui, por exemplo, como eu estava descrevendo, né? A pessoa começa a olhar o mundo interno. Perguntar, mas como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Então, a pessoa também pode perguntar, como que eu pratico, então, isso que eu entendi? Ela começa a ver internamente ideias. E pode brotar essa ideia completamente estranha da pessoa. Então, eu vou sentar assim e vou ficar parada. Pode brotar isso. Naturalmente, nós estamos hoje num tempo onde a comunicação está muito mais fácil. Mas, em outros tempos, não havia ninguém para copiar. Então, a pessoa simplesmente fazia essa aventura. Eu vou parar e vou sentar. E foi assim que eu, pessoalmente, comecei. Eu não tinha ninguém para olhar. Eu pensei, eu vou parar e vou sentar. Que ninguém me veja. Eu parado olhando assim, porque eles vão me internar. Então, aí começa. É assim que a gente vai começando. E como é que a gente não sai? Quando a gente entra nisso, a gente descobre que tem uma riqueza enorme dentro. Aí tem períodos que a pessoa pode ficar até um pouco compulsiva. Eu lembro de andar sempre com o caderninho na mão. Sempre contemplando. Internamente. Daí eu não queria perder aquilo. Eu ia anotando aquilo. Hoje eu fico pensando, onde é que estão esses caderninhos? Hoje eu perdi tudo. Eu queria voltar e dar uma olhada aqui no que acontecia de fato. Eu tenho algumas memórias. Mas eu escrevi muitas coisas. Então, aquilo era interessante. Eu descobri, por exemplo, que eu podia parar olhando para uma árvore e ficar olhando para ela. E eu ia ver por que ela tinha entortado. Por que ela é isso. E eu ia olhando as coisas. Como é que elas de fato aconteciam. E eu ia olhando as coisas. Eu testei também em termos de ciência. Um dia eu pensei, não. Agora eu vou ver como é que o número pi foi. Como é que o número pi apareceu. Aí descobri a prova do número pi. E tu vai olhando para dentro. Quando tudo surge condicionadamente. Tu para, silencia, tem paciência. E tu vai olhando, vai olhando para dentro. Então, esse mundo interno, ele é muito rico. Aí quando tu olha para fora, o mundo é meio estreito, assim. Meio limitado. Aí quando tu está olhando para fora para ver se tu gosta ou não gosta. Se eu sigo para cá, sigo para lá. Isso é muito estreito. Muito estreito. Aí quando tu olha para dentro, o mundo é gigantesco. Ele é muito amplo. Tu acessa, por exemplo, as regiões de sabedoria das pessoas. De outros tempos. Vai acessando tudo. Então, o bloco dois é muito mais interessante. Do que o bloco um. Mas o bloco um, ele tem essa vastidão. Tem muitos diferentes mestres que falaram coisas. Eu acho interessante isso. Agora, o bloco zero, ele é bem mais estreito. A pessoa que está vendo o bloco zero, assim, chega a dar dó, né? Porque a pessoa, ela trabalha, ela anda um pouco para cá, um pouco para lá. Vai seguindo os impulsos. Está quente o dia, está frio o dia. Hoje é segunda, ou é terça, ou é sábado, ou é domingo. É uma coisa assim, muito estreita. Porque a vida, ela é muito profunda. E a pessoa não vê, né? Então, no bloco um, a pessoa começa a ver essa profundidade. No bloco dois, ela penetra e passa a operar dentro disso. Pela prática, né? Ela vai fazendo. Quem entra nisso, não sai. A pessoa pode sair porque não entrou. Ela pensou que entrou, assim. Porque se ela entra, ela é uma coisa muito profunda, né? Por favor. Denise. Lama, quando a pessoa está numa citação de, ela se sente aprisionada por uma realidade. Ela se sente, tipo, né? Quem tem que ir para a escola, tem que ir cumprir aquela obrigação. Quem tem um filho, tem que criar um filho. E aquilo causa um sofrimento. Como a gente pode modificar essa posição de mente? Como pode ter um outro olhar sobre essa realidade que a pessoa vive? Uma forma é assim. Eu vou cortar minhas adas, se você não for. Se não apresentar as notas direito. É uma coisa, assim, de bonitita, né? Mas, eu vejo, por exemplo, quando as crianças são pequenas, a gente simplesmente leva, né? Agora, quando eles são maiores, a gente leva também. Mas, a gente sempre vai argumentando, vai ajudando eles a pensar de uma forma mais ampla, né? Eles olharem, assim, de forma mais ampla. E essa é uma tarefa meio infinita, né? Porque sempre vai ter uma outra etapa, que não é a etapa de ir para a escola, mas é fazer uma outra coisa. Enquanto eles não despertarem o mundo interno, de fato, e olharem uma direção que eles aspiram a andar, assim, vai ser difícil. Mas, durante uma etapa transitória, eles não têm nenhuma direção. Eles simplesmente vão seguindo impulsos. mais adiante, eles vão ter direções. Mas, a gente também pode não achar que seja uma boa direção. Mas, eles têm direções. Então, nesse caso, quando eles já têm direções, assim, é importante a gente ajudar eles a pensar sobre o cargo, sobre os méritos, sobre a causalidade, alertando eles sobre a causalidade, e ajudando eles a entender a causalidade a partir das experiências que eles vão tendo. Porque a causalidade é um processo importante de olhar para dentro. A pessoa descobre o mundo interno olhando para a causalidade. Então, isso é um processo de autonomia que a pessoa vai gerar. Super importante, assim. Eu acho que o papel dos pais é ir até esse ponto, né? Onde o outro, enfim, entende a causalidade, entende os méritos e carmas, e vai se movimentar. E, por outro lado, o que os pais fazem é muito importante. O jeito que os pais vivem, o que os pais fazem. Porque é como se os filhos não tivessem defesa frente a isso. Uma vez que eles nascem nesse ambiente, eles só conhecem esse ambiente. Então, eles podem se opor às coisas, mas eles estão dentro do ambiente. Eles gostam, não gostam. Mas eles estão dentro daquilo. Então, a maior parte do benefício que eles recebem, eles nem veem muito bem. Mas o benefício é o ambiente mental e emocional onde o outro passa a viver. Isso é a casa dos pais. Então, a casa dos pais é alguma coisa que vai durar eventualmente a vida inteira, se a pessoa não tiver um cuidado assim. Porque a pessoa pode não ver. Ela olha como se fosse... Por exemplo, as pessoas que estão no reino humano, elas se sentem no reino humano. Agora, se as pessoas, por exemplo, na casa dos pais, elas estão no reino dos infernos, elas vão ter uma tendência muito longa de se sentir no reino dos infernos. e assim por diante. Porque é o jeito como a pessoa consegue raciocinar. Então, isso é... Os nossos antepassados nos trazem essa casa. Às vezes, essa casa está andando há gerações. Então, é alguma coisa que nem sempre é muito fácil da gente melhorar ou de se dar conta ou se livrar disso. Para construir a nossa própria visão. Mas nós vamos... No budismo, a gente vai tomar refúgio. No budismo, a gente vai tomar refúgio. No budismo, a gente vai tomar refúgio. Isso vai ser a nossa casa. E as mandalas. Nós vamos progressivamente nos deslocando para as mandalas. As terras puras. Mas isso é uma outra história ainda. Com os nossos jovens, isso é uma outra história. Isso vai ter que aparecer dentro do coração deles. Mas na medida em que nós vamos nos movimentando assim, eles terminam, de algum modo, enraizando também nesses lugares. Eu, quando olho o Sonsar Rinpoche, eu acho interessante as histórias dele quando ele era jovem. Por exemplo, ele não era um jovem assíduo na sala de meditação. Ele não gostava muito. Eles relatam que ele guardava as revistinhas, revistinha em quadrinho, debaixo do Zabuton. E quando podia, ele botava. Ele estava lá, lendo as figurinhas. Ele também tem uma tendência a não reificar o aspecto, o aspecto cerimonial, etc. Ele tem uma tendência mais livre. mas progressivamente ele vai sendo colocado nesse lugar. Ele vai sendo a pessoa que vai assumindo essa responsabilidade de manter esse funcionamento e manter os lugares sérios funcionando. Ele vai ficando assim, vai ficando sério. Esse é um ponto, né? Então, o ambiente mental, ele herdou dos mestres que vieram antes. Então, esse ambiente, ele é a herança que ele tem. Isso é a própria mente do guru. E a mente da linhagem, a mente dos mestres todos. Então, ele termina operando dentro daquilo. Pode ser que o próprio mestre dele, os mestres anteriores, não vão chegar a ver isso, né? Que é uma coisa parecida com aquele filme Primavera, Verão, Outono, Inverno, Primavera. Ou seja, o menino, ele encontra, ele volta, o mestre já morreu. Ele termina fazendo igual ao que o mestre fez. Porque o ambiente foi aquele, né? Aquela foi o legado, foi a transmissão do mestre. A transmissão do mestre, ela vem nesse aspecto muito sutil. A pessoa está cuidando dos pais idosos. E ela se vê aprisionada dentro daquela situação. Felicidade, em vez de agradecer a oportunidade de ter os pais vivos. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Ao invés da pessoa poder se alegrar, de estar cuidando dos pais, de ter os pais vivos, ela se vê aprisionada naquela situação. E ela está infeliz. E isso, acho que está interferindo na relação, né? Os pais estão se sentindo culpados por estar dando trabalho para os filhos. Então, então... Isso pode acontecer, com certeza. Às vezes, os filhos brigam com os pais durante um longo tempo. Mais adiante, eles entendem aquilo que estava acontecendo. E é isso. Porque não são filhos e pais, são mentes operando dentro desses ambientes. Não sei se tem mais alguém aqui. Eu tenho uma pergunta. Posso fazer? Pode fazer. Dentro dessas duas últimas perguntas, Dentro dessas duas últimas perguntas, é a minha pergunta, talvez. Sim. Assim, os adolescentes, né? Eu tenho uma filha adolescente, 15 anos, e a gente tem uma tutora fantástica, maravilhosa, sem palavras para ela, é a melhor tutora que a gente podia ter. E, assim, a Alice sempre fala, né? Para o estímulo e tal. E a nossa filha, a gente vive numa santa, tudo. Outro dia ela perguntou, mas eu, um dia, eu, adolescente, eu com 15 anos, eu vou poder fazer um retiro? Ou, de que forma eu posso meditar para a minha mente ficar mais calma com todos os problemas que um adolescente vive? Eu pergunto isso, que às vezes eu fico assim... Ah, boa pergunta. E, assim, o que o senhor diria, assim, tem um ensinamento, retiro para adolescentes? É uma boa, hein, Lama? Um dia o senhor fazia um retiro só para adolescentes. Mas, basicamente nisso, né? E os adolescentes, em que etapa, assim, da mente, né? Eles estão operando bloco 1, bloco 0, como é que a gente entende isso, assim? Obrigada. De modo geral, eles estão no bloco 0. Mas, alguns, eles têm essa intuição, né? Então, eles já podem circular pelo bloco 1. Eles começam a olhar em volta e pensam, isso está um pouco estranho, esse mundo, né? Isso não é assim. Aí eles começam a descobrir o aspecto mais profundo da realidade. Então, isso já é o início do bloco 1. E, quando eles começam a progredir, olhando diferentes mestres do passado, o que os mestres falavam sobre isso, aí eles consolidam o bloco 1. Em um certo momento, pode ser que eles queiram, de fato, meditar. Eu sempre acho que esse circuito de práticas, assim, ele é importante acontecer junto com a meditação, que é, por exemplo, estudar alguma coisa ou ler alguma coisa e comentar em grupo. E aí, repousar a mente. Porque, quando a gente repousa a mente, essas coisas que a gente estudou, elas repercutem internamente, né? Então, é como se a gente estivesse induzindo a etapa de sabedoria. Porque a gente, primeiro, conversou e leu alguma coisa profunda. Agora, a gente senta em silêncio. Quando a mente se distrai, ela se distrai por dentro daquilo que a gente estudou, de modo geral. Então, ela reforça. E a gente vê que o silêncio, ele é um silêncio rico. Então, é importante que a chamata seja vista como um momento de riqueza também, né? De calma, tranquilidade, profundidade e riqueza. Eu acho que é tão simples quanto isso, assim. Se tu sentar um pouco em meditação e disser pra tua filha, pra ela sentar junto contigo, talvez ela sente naquele momento ali, né? Eu vi esse treinamento, os japoneses fazendo isso, né? Que é como se fosse uma inerente à cultura deles. Então, a mãe senta e põe o filho sentado. Quando os filhos se mexem, a mãe insiste pra ele seguir sentado. Desde pequeno. Aí, eles vão ficando calmos. Ela consegue fazer isso, sabe? Só que as perguntas dela, assim, como é que eu faço pra acalmar a minha mente? Mas não, vai respirando, né? Vai respirando. E, assim, adolescente, eu acho que o senhor tem filhos também, adolescente é um grande desafio criar, prepará-los, né? Pro mundo, assim. Então, é mais nesse sentido, assim, né? Não que eles vão passar por tudo, mas a nossa questão é de que forma ela pode passar por isso e ir galgando um caminho com menos sofrimento também, né? É bem isso. Esse é o ponto. Não sei se tem alguém de Criciúma aí. Bom dia, Lama. Bom dia. Bom dia. Que bom. Que bom. Prazer te rever. Tô aqui só acompanhando todos os retiros aqui, só escondidinha, só ouvindo na manciota. Então, muitas das questões que eu ia perguntar, uma da questão que eu ia perguntar já foi eu ter respondido, mas uma questão que me pega, assim, ainda, é quando eu tenho ressonância com o sofrimento, tanto meu quanto de outro ser que tá aqui na minha frente, sofrendo, né? Quando eu ainda tenho ressonância e vou me envolvendo naquele sofrimento, eu continuo operando no fluxo do sofrimento do processo cálculo, né? Quando eu consigo ver esse sofrimento acontecendo, mas eu consigo ver o sofrimento operando na pessoa ou em mim mesmo, eu já posso considerar que eu tô livre desse fluxo, eu já tô conseguindo ver isso de fora e tô conseguindo ter uma clareza desse próprio processo, não me envolvo mais tanto. e eu percebo a ressonância, aquilo me toca ainda, mas eu já, aquilo já não, eu não me envolvo mais, eu não sofro mais, eu não choro mais, eu não me esperneio, eu não brigo. Então, aquilo pra mim é, já vejo, respiro e tento ver com clareza aquilo que tá se apresentando no momento. Então, entre essa operação, eu tô dentro do fluxo, eu tô fora do fluxo, né? Eu saí do fluxo quando aquilo que me levava ao sofrimento já não mexe mais tanto, não ecoa tanto dentro de mim? Isso já é uma liberdade, com certeza. Agora, o sofrimento, ele depende da bolha de realidade. Então, tu pode amortecer o sofrimento, mas a bolha segue. Ou tu pode desviar o foco dentro da bolha e o sofrimento também, ele se reduz, né? E a eliminação do sofrimento, ela tá ligada à compressão do aspecto luminoso. Quando tu integra o sofrimento, não vai desviar o olhar dele propriamente, mas tu integra ele no sentido de ver como que a realidade é construída, como o sofrimento é natural, é inevitável ali. E é curioso que quando a gente não se debate, o sofrimento essencialmente cessa. O sofrimento, ele tem uma microestrutura que é um impulso numa direção e esse impulso, ele fica bloqueado. Então, se tu integrar aquela circunstância, reconhecendo o aspecto luminoso daquilo tudo, aí fica sem sentido tentar escapar. Porque aquela aparência toda, ela tá produzindo um nível de sabedoria. Então, a tua experiência era de sabedoria, não é de sofrimento. Soube também que o senhor vem pra cá em novembro, no meio de lá. Estamos todos euforços aqui. da estrada aí, assim, o berço. E eu vou dizer um ano em primeiro rumo, um ano em primeiro rumo. A gente vai parar lá no meio das calças. Vai dar um clarão nas cidades. Seja bem-vindo e se quiser dar uma passadinha aqui no Eicos, é bem-vindo também. O grupo tá firme e forte aqui nos grupos de estudos. A gente tá fazendo os eventos ainda online, né? Mas ano que vem a gente retoma no presencial. vocês me aguardem, eu vou aparecer aí mesmo. Não sei se agora é em novembro, eu vou, mas... Gratidão, Lama. Grande abraço. Beijo, tudo de bom. Então, é Cris, por favor. Oi, Lama. Fasso. Oi. Me vê-lo. Vamos ver. Tudo bem. Eu acho que a minha pergunta tem um pouco de conexão com a pergunta da Denise, mas tem um desdobramento, né? Aham. Quando uma pessoa tá aprisionada dentro de uma crença, e eu trago como exemplo uma querida, uma amiga, né? Ela faz parte da tradução do Candomblé e ela tem 21 anos, assim, e ela cresceu com uma crença de que ela, dentro do útero, foi amaldiçoada, né? Ela recebeu uma maldição, né? Isso gera um sofrimento muito grande nela, porque dentro da tradição parece que ela tem que... ela tem que percorrer alguns caminhos ali pra poder se livrar disso, assim. E o sofrimento dela diz respeito a fazer isso logo e ela não tá conseguindo fazer, né? Então, isso tá gerando algumas questões no corpo, isso tudo que já foi falado hoje, né? Desencadeando algumas questões. E é delicado, né, Lama? Porque, assim, a gente tem refúgio aqui, né? A gente tomou um refúgio aqui, né? O que oscila, volta, volta pro bloco zero, vai pro um, dois, tal? Dois, não sei, né? Mas estamos aqui, né? Estamos flutuantes e caminhando, né? Caminhando, seguindo, em frente. Mas quando a gente... Quando a gente tem uma querida, assim, uma pessoa que tá seguindo uma outra... uma outra bolha, uma outra perspectiva de visão... Que idade ela tem, Cris? Desculpa, o que ela tem? Ela tem 21 anos, é isso? Ela tem 21 anos, porém, ela tem uma conexão muito profunda comigo, porque eu vivo com os livros do Dharma embaixo da casa. E ela viu um dos livros, assim, viu, enfim, viu um livro da Roda da Vida que o senhor escreveu. Nossa, que bonito! Roda da Vida. Ela viu um livro do Mingo e eu vi Ponchê, Alegria de Viver. Nossa, que capa bonita, sabe? O olho dela mudou, assim. E aí a gente senta em intervalos, assim, de onde eu vou e converso com ela e ela fala eu não sei porquê, eu tenho uma conexão com você. E aí eu falo da meditação, eu falo das minhas práticas, eu, tarará, né? Mas ela tem a crença dela, ela tem. E dentro da tradição, eles, uma vez um amigo me falou que eles têm lá um momento do ori, né, de raspar a cabeça e tarará, que é a meditação deles. Eles ficam 40 dias, um quarto, até se entregar para o santo deles, tal. E justamente é esse ritual que ela tem que passar para ela se sentir livre. Então, eu estou nesse impasse, sabe? Como abordar, assim, porque é delicado, ela tem uma crença, é uma crença que ela tem desde pequena, assim, dentro da tradição. Eu não queria ser, tipo, oh, evangélica budista, que chega com o língua do braço falando coisas, sabe? Não tem nada a ver isso, né? Mas eu queria realmente poder ajudar de alguma forma e eu realmente, mesmo sentando em prática, eu não consegui encontrar um meio hábil para poder ajudar, né? Assim, eu sinto que a minha presença, de alguma forma, calma ela, assim, mas não é o suficiente para ela se liberar disso, sabe? Eu estou nesse impasse, assim, eu estou tentando criar alguma coisa, mas realmente, e aí gera uma certa angústia. Eu passei meu aniversário pensando nela agora, dia 22 de setembro, né? Em vez de pensar em mim, fiquei pensando nela, meu Deus, como que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, como é que eu posso ajudar essa manuça, né? Eu queria... Quando a gente pensa em ajudar, a gente pensa em encaminhar o outro a fazer alguma coisa, mas se tu ajudar ela a compreender, a olhar internamente, isso é uma boa coisa, assim, que é o que já está acontecendo. tu não tem o domínio sobre ela, ela também não tem domínio sobre ela, né? Então, aquilo vai indo, mas tu pode colocar algumas sementes boas, né? Tu pode falar, ah, isso é parecido com o budismo, o budismo também, todo mundo nasce com a maldição, que é a duca. E a gente vai se livrando da maldição, que não é fácil. assim, tem o Exu, Mara, assim, aquilo é um perigo, verdadeiro, ele está por tudo. No fim é parecido, mas eu não tentaria, eu acho que ela deveria seguir, porque esse processo, esse retiro que eles vão fazer é uma boa coisa. Ela está dentro da crença dela, né? Mas se tu falar algumas coisas assim, eu acho que o mais importante era isso, explicar que nós temos também um obstáculo de base, assim, que vai atravessando as várias vidas. E é que a duca, né? Aí pode ser que ela, ela entenda isso, né? Se ela não entender, eu acho que mais adiante, se você vão seguir amigas, ela vai entendendo. Talvez isso enriqueça a visão, essa experiência que ela vai ter nesse retiro deles. mas eu acho que era bom ela fazer esse retiro. Eles conhecem, é o processo deles, é o processo tradicional deles. Eu acho que dizer que a pessoa teve uma maldição no útero, está bem. isso é uma boa coisa. Porque, de fato, a pessoa nasceu com alguns problemas, né? Todos nós nascemos, né? É, eu acho que é, eu fiquei muito conectada com uma frase que o senhor disse, que é o grande milagre e a mudança de base, sabe? É. E, assim, eu me vejo muito motivada, realmente, apesar de alguns obstáculos bem práticos da vida, né? Que todos nós temos, de retomar a base para realmente ganhar confiança, porque parece que não. Então, é muito sutil. As pessoas veem a gente calma e querem saber como que a gente está tão calma diante de coisas que acontecem, assim. Mas, para a atenção, qual é a mágica? Qual que é o truco? Aí você fala, né? Não tem problema. Eu pratico um pouco, assim, um pouco, né? Não tanto, né? Mas, meditação, estabilizo, energia, a mente. Mas como é que é isso? Olha, assim, no começo não é muito fácil, porque parece que a nossa mente está andando a 110 por hora, então você tem que pegar a sua mente, pegar ela com carinho, bastante carinho, colocar ela no casinho, como diz o Alan Wallace, né? Do jeito dele, assim, como o senhor também disse. então é mais ou menos essas explicações que quando as pessoas me veem, quando eu estou calma, né? Não é sempre, mas o que você faz, assim? Então, é o que eu costumo dizer, né? Mas também eu me pego, também, e aí eu falo, Cris, deixa calma, né? Sabe? Essa era a conversa que ia ter com a Angel, já, digamos. Mas tem uma outra questão, eu estou, eu estou num processo de restabelecimento pós-Covid, com Covid longo, então, o meu processo cognitivo não está o mesmo, sabe? Ele está oscilante, ele está difícil, assim, sabe? e eu tenho praticado meditação deitada, porque a dor é muito grande, a dor é bem intensa, assim. Dor no corpo? Dor de sentar, é, de manter, de sentar, de estabilizar, então, é flutuante, horas a gente está com um processo cognitivo legal, está bacana, flui, tem horas que dá um peti, assim, a gente esquece tudo, dá um branco, sabe? Então, eu também, ao mesmo tempo que a gente está lá, tentando auxiliar, mas também a gente tem os nossos processos, né? Interno. Com certeza. Mas, enfim, Lama, grata. Mas, fiquei feliz de te ver, eu achei que isso está bem. Ah. Parece tranquilo. É, sim, sim. Até me tranquilizou um pouco, assim. Imagina, o senhor já... Nossa Senhora. Obrigada, querido. Um beijo, tudo de bom. Um beijo. Tudo de bom. Pessoal, então, a gente se despede. Aliás, Sebe Campinas. Oh! Que bom que vocês estão aí, que eu vou... Eu queria dizer que eu não estou mais indo a São Paulo. Bom dia, Lama. Bom dia, Lama. Alegria. Bom dia, Lama. Bom dia. Alegria. Alegria para nós aí, que estamos juntos, ouvindo o senhor. e aí... E aí... Está um grupo bom aí, hein? Tá, o pessoal veio para assistir o Lama. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. A gente vai fazendo as práticas, os pujas e as preces todas, conforme a gente vai acessando, aquilo é como se fossem instruções de prática. Sim. Quando a gente entra, por exemplo, no Prajna Paramita, instruções de prática e de contemplação, né? Então, quando a gente faz o Sutra do Coração, junto com o senhor, à noite, e a gente ouve, né? Forma é vazio, vazio é forma. E a gente vai tentando contemplar isso, a gente chega a algumas visões de que... Maravilhoso. A gente consegue ver o quanto que a gente atribui a realidade, sentidos e significados, né? E que a gente está construindo nessa relação, né? Isso. Então, assim, e inegavelmente a gente está se relacionando com as formas a partir das sensações, percepções, formações mentais, né? E a gente aprende que, bom, então eu não devo negar as formas, eu devo contemplá-las e entender que a gente está construindo e que o sofrimento, então, realmente é possível de ser contornado em alguns aspectos quando a gente olha dessa forma. Aham, isso. Mas quando a gente olha lá no Prajnaparamita, chega um momento que ele fala no Prajnaparamita, na vacuidade, não há sequer sensação, percepção, não há caminho, e aí isso dá uma turvada em tudo isso. Você está caminhando, mas aí você fala, bom, mas nem isso que eu estou vendo há, então, queria que o senhor talvez falasse um pouquinho sobre esse nó aí, como é que a gente faz esse nó nessa parte. é que o Cherenzig, o Buda, ele está falando sobre, aí ele diz, na vacuidade não há. Então, esse é o ponto. Esse é um ponto muito libertador, porque no caminho há, mas na vacuidade não há. Então, ele está narrando a chegada final, e assim não vai sobrar nem o sofrimento, nem a ignorância, nem a não ignorância, nem liberação, não vai sobrar nada. Não tem nem sabedoria. No sentido de que, quando nós atingimos a realização, os aspectos do caminho, eles vão ser vistos agora como um remédio, como um barco, que a gente utilizou para fazer uma travessia. Em função da situação que nós estávamos, tudo aquilo faz sentido. Mas agora, a sala de meditação, o zavo, e o sebe, e os ensinamentos todos, é como se fosse um hospital, como se fosse um remédio. Então, a gente se livra disso. Não no sentido de rejeição, mas no sentido de liberação. A gente não está mais tomando aquele remédio agora. A gente não precisa mais de remédio. Então, eu acho essa parte muito bonita, assim, porque é incomum as tradições religiosas se livrarem de si mesmas, né? Muito bonito. Na grande vacuidade, não há Deus, nem os dez mandamentos, nem o Espírito Santo, e nós subimos com tudo. Aí tem uma natural perfeição, não nominável. Aí não tem a igreja, não tem várias coisas. Aí nós nos livramos. O budismo se livra do budismo. Eu acho que isso é uma segurança para nós. É uma visão não sectária, enfim, né? Porque se o prajnaparamita está assim, por que nós vamos ficar presos às linhagens? Às linhagens também nós vamos escapando, assim, as tensões entre os grupos e as tensões entre as várias visões. A gente vai escapando disso. Gratidão, Lama. Eu estou pensando, e aí, agora? Dia 25? Dia 25? 25, né? Vai lá na aldeia, na terra. Sexta-feira, 25, né? É isso, né? É isso. Maravilhoso. E se der tempo, acho que a Raquel está conversando com vocês, aí a gente senta em grupo e conversa um pouco também, ou faz uma palestra pública, alguma coisa assim. Desde que a gente consiga, né? Colocar isso no tempo. Eu não sei a visita à terra, quanto tempo daria, né? Se a gente consegue fazer de manhã. Três horinhas daria. Três horas. Então, a gente faz de manhã, aí de tarde, a gente tem, eu fico com ela, a tarde livre, assim, e aí de noite, a gente faz a atividade. Mas seguimos conversando aí. vai ser uma alegria, revê-los e abraçá-los. Abraçamos. Tá bom, queridos? Tudo de bom. Então, a gente vai fazer a dedicação, agora. Os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal, da paz e da compaixão, sua Santidade, o Dalai Lama, juntamente com todos os Mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surgem em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Então, pessoal, eu queria agradecer novamente o Sebe, o Sebe Sukavati, o Bruno, o Sebe Curitiba, Londrina, os Jebes de Ponta Grossa, a Marigá, a Cascavel, a Regina, todo mundo aí. Um abraço muito grande, tá? De bom, pessoal. Obrigado, Lama. Obrigado, Lama. Tchau. Até. E aqui em São Paulo, por aqui em São Paulo. Tchau. Tchau. Tchau, Lama. Tchau. Tchau, Lama. Tchau, tchau. Tchau, que nada. Tchau, Tchau. Alegria ver a sangue em vários lugares, em várias salas. Tchau, Lama. Vem para Florianópolis e Mendilá também. Florianópolis? Não, Mendilá eu vou... Vai ser dia... Acho que dia 2 eu estou indo para Santa Catarina. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Abraço. Eu imaginei, talvez, dar uma palestra em... Tchau, Lama está falando isso. em Floripa também. Mas a gente vai conversando vendo se é possível. Legal. Legal. Tá bom, pessoal. Tchau, Lama. Até a noite. Até a noite. Até a noite. Vamos fazer uma foto aqui? não, todo mundo? Não. Tchau, Lama. Bom. Tchau, gente. Tchau, Lama. Tchau, Sanga. Até. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Obrigado.